Olá, eu sou a Daniele do Depaula e vou fazer a sua orientação de acesso. Nós estamos iniciando aqui com o ambiente virtual de aprendizagem, que estamos utilizando a partir deste ano. E nesta apresentação você vai ter a oportunidade de conhecer duas disciplinas que compõem o bloco 3, que são as disciplinas de Biologia e Geografia. A cada 20 dias, mais ou menos, nós trabalhamos com duas disciplinas de acordo com o cronograma que é entregue ao aluno no ato da matrícula. E o sistema de ensino segue sempre as mesmas orientações. Então vamos conhecer com essas duas, mas esta orientação vale para todo o curso. Você vai receber em seu e-mail as orientações iniciais para acesso contendo este endereço do seu navegador, e também a sua identificação de usuário, contendo o usuário e a sua senha. Ao clicar aqui em acessar, então, você já estará sendo levado para a página inicial. E se você estiver inscrito em mais de um curso, todos eles vão aparecer aqui no seu feed inicial. Aqui você consegue visualizar o nome do aluno, que está logado, no caso, está com o meu usuário. E se você já tiver mandado para nós a sua foto, nós também conseguiremos já colocar no seu perfil. Caso você deseje colocar você mesmo, basta clicar aqui, editar o perfil e inserir a sua imagem, tá? Qualquer foto sua aí de rosto para a identificação. Isso é importante até para a hora da avaliação, porque fica disponível uma imagenzinha sua quando você faz as provas online. Muito bem, então nós vamos acessar aqui o conteúdo da segunda série do Novo Ensino Médio EJA. Estamos aqui apresentando o bloco de Biologia e Geografia. Então vamos conhecê-lo. Sempre estará em destaque o período vigente deste bloco, destas duas disciplinas. A primeira sessão é a sessão de Bem-vindo. Você encontrará depois este vídeo gravado aqui, disponível para ser assistido novamente. E em seguida nós temos a sessão Estude Aqui. Vamos observar que existe uma pequena diferença entre as duas disciplinas que compõem o bloco. Então a disciplina de Biologia, que é um pouco mais complexa de entendimento, ela apresenta dois conteúdos, que é o material didático apostilado e em seguida vem a unidade em formato interativo, onde você vai encontrar inclusive a videoaula gravada pelo professor Michel. E já o conteúdo de Geografia, que é mais tranquilo, todo o conteúdo da apostila está contemplado dentro deste pacotinho aqui de presente. Então você vai ver que por aqui você assiste o vídeo, faz atividade entre outros. Vamos navegar em um e outro para que vocês possam perceber as diferenças. Uma coisa bem importante da gente verificar também é que existe aqui na lateral um quadradinho em branco, estão vendo, né? Então aqui nós temos uma identificação de que esta atividade não foi concluída. Quando ela for feita, você cumprir aquilo que é necessário, ele vai marcar aqui para você com... vai ficar colorido na cor verde. Então vamos fazer a navegação aqui nas orientações de estudo. Este é o primeiro passo que devem fazer, ó, acessar a plataforma. Olá, nós estamos então gravando aqui a orientação de estudo à distância para que você possa dar início ao seu processo de ensino. Muito bem, então começamos aqui já com a sua orientação para que você tenha um direcionamento de estudo. Por aqui faremos a navegação, observem que é uma navegação muito simples, um visual bem interessante. Caso queiram esconder esse menu lateral, basta clicar aqui, ó, e aí você fica com a tela toda de conteúdo. Então podemos navegar por aqui. Vamos passando de tela em tela. Aqui podemos também navegar pelo linkzinho. Continuando, vem as dicas de estudo à distância. A gente sugere que o aluno comece com 15 minutos de leitura diária. E assim você vai sendo conduzido aqui, são 16 telas, tá? Para que você conheça aqui todo o nosso sistema de ensino, o que a gente sugere inicialmente para o aluno fazer o seu estudo individual. Lembrando que a escola faz o seu suporte. Então caso você tenha dificuldade de qualquer conteúdo, de uma atividade ou da avaliação, basta entrar em contato com a secretaria e você será direcionado para o melhor atendimento possível. Então aqui nós temos todo o conteúdo bem identificado aqui para você, bem bacana. Aqui você tem acesso a uma orientação em vídeo já gravada, que é referente às disciplinas de Química e História. Se quiser assistir por aqui também pode. E aí nós estamos, então, já quase finalizando essa pequena apresentação. Lembrando que nós estamos, então, sempre no acompanhamento. Bom, finalizamos, vamos sair da atividade aqui em cima. E essa atividade ficou concluída como feita. Aqui nós temos o cronograma de atividades e avaliações, bem importante você estar atento a este cronograma. Ele traz algumas orientações aqui de ordem pessoal. E aqui nós temos, então, o período de estudo do bloco em questão, que é a Biologia e Geografia, que vai de 28 de abril a 14 de maio, incluindo as datas limite de atividade e as datas dos próximos blocos já para você se organizar. Voltei. Cai de novo aqui dentro. Se eu quiser abrir aquela minha lateralzinha, basta clicar aqui novamente. E aqui, então, nós temos o conteúdo que não é o que a gente vai estudar agora, então não está disponível. E o módulo de Biologia e Geografia aberto aqui para nós. Bom, então, nós vimos aqui o conteúdo inicial, agora nós vamos lá para a disciplina. Aqui, então... Vamos conhecer como é que isso está funcionando aqui dentro? A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir aqui o material postado, o material didático. A proposta é que você faça a leitura inicial do conteúdo para que a videoaula faça mais sentido para você. Então, você vai fazer a leitura. Olha, é um conteúdo pequenininho, cinco páginas. Super bacana de você ler isso com tranquilidade. Vai navegar por aqui. Aqui já existe uma videoaula. Para quem está vindo da plataforma antiga, o aluno tinha que acessar do material, ele não conseguia acessar o vídeo. Era preciso voltar dentro da plataforma. Agora ele já está disponível aqui dentro. Então, você tem a opção de assistir direto. São pequenos vídeos explicativos de conteúdo. Fala, meus jovens. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso online gratuito. Eu sou o Edson. Voltei. E aí, ele volta aqui para mim dentro do conteúdo. Aqui, ele volta sempre no início da unidade, tá, pessoal? Então, é preciso navegar novamente. Mas, como são documentos pequenininhos, é bem tranquilo de fazer isso. E por aqui, você consegue também navegar direto no Pesquisa.net, que é aquela sessão que nos leva para um conteúdo extraordinário, aqui, que fala sobre o conteúdo que estamos estudando de uma maneira um pouco mais aberta, tá? Voltei. E aí, o sistema me diz o seguinte, olha, acesse agora, acesse o conteúdo multimídia para assistir a videoaula e realizar os exercícios de fixação. Então, vamos ver como é que está funcionando isso? Percebam que voltei, marcou como concluído e agora, ó, liberou para que a gente possa assistir aqui a unidade 1. Então, vamos clicar. Mesma coisa, nós vamos fazer aqui, ele apresenta para nós o conteúdo da unidade, o resuminho para a gente lembrar, tá? Aqui vem uma navegação que precisa ser feita, é o acolhimento da aula. Então, você vai fazer a leitura e clicar em início. Não vai clicar em próximo, tá, gente? É sempre aqui, ó, dentro dessa telinha. E em seguida, em continuar. Muito bom. Agora, você já leu o conteúdo lá no material em PDF e está dentro agora do ambiente multimídia. Então, agora, nós vamos assistir a videoaula do professor Michel a partir daqui. Olá, pessoal. Se o professor Michel de Biologia... Quiserem ampliar, tá, gente? Agora, a gente vai trabalhar com o segundo ano, né? Clicou, ele traz para a tela toda, tá? Se trata sobre a classificação do tipo de vídeo, né? Quero sair... Olha só, a gente viu... Volta por aqui, ó, sair da tela inteira, volta para dentro. A gente viu o que caracteriza um organismo como um indivíduo vivo, o que ele necessita realizar, né, para que ele esteja classificado. Muito bem. Vamos dizer que você não quer, neste momento, continuar assistindo. Então, você pode encerrar a sua atividade. Eu vou sair aqui dela. Percebam que ela não ficou marcada como concluída, porque, claro, nós não cumprimos tudo aquilo que foi proposto aqui dentro ainda, né? Mas aí, vamos dizer que agora eu quero voltar e continuar estudando. Então, clico novamente. E o sistema vai perguntar o que eu quero fazer. Gostaria de retomar a apresentação do último slide visualizado? Se eu disser que sim, eu vou voltar exatamente naquele ponto que eu estava. E se eu disser que não, ele volta do início da apresentação. Então, aqui, vamos dizer que sim. E ele vai voltar aqui, ó, na aulinha do professor Michel, ok? Aqui, precisamos continuar assistindo, né? Assistir toda a aula, tá? E aqui, nós vamos ter, então, depois a oportunidade de anotar se tivemos alguma dúvida. Enviando aqui, vai chegar direto aqui na tutoria. E logo na sequência, vem as questões sobre o conteúdo, então, que você deve responder para que esta unidade fique marcada como concluída, tá? Por que que isso é importante? Vou sair aqui para a gente entender. Porque, se esta unidade 1 não estiver marcada como concluída, esta unidade 2 não será liberada. Então, é preciso cumprir as duas propostas aqui da unidade 1 para que você consiga ter acesso integral na unidade 2. E assim por diante. Ah, o material, sim, fica disponível, mas você precisa liberar aqui os conteúdos em formato multimídia porque eles estão encadeados, vão abrindo automaticamente à medida que você vai navegando e fazendo as suas atividades para que você tenha acesso à realização do simulado. Atenção! Este simulado, ele não vale ponto. Ele é apenas uma oportunidade de você verificar se está aprendendo conteúdo ou não. Pode ser refeito quantas vezes precisar ou quiser. Na disciplina de geografia, também teremos a oportunidade de simulado. E aí, antes da gente entrar aqui em geografia, só vamos verificar a questão das atividades avaliativas. Observem, existe um prazo para ela ser realizada, então ela está limitada aqui por um prazo, até 10 de maio, até 10 de maio, e somente estará disponível se você já tiver feito o simulado. Então, é preciso estudar todo o conteúdo, passar pelas aulinhas, videoaulas, fazer as atividades, realizar o simulado para que a atividade avaliativa seja desbloqueada. Esta atividade, gente, ela é parte integrante da sua nota e vale dois pontos. A partir do momento que ela estiver desbloqueada, é que você vai ter acesso à avaliação, que acontecerá no dia 14 de maio. Então, fiquem atentos aí para não perderem as datas, tá? No dia da avaliação, que será no dia 14, vai estar liberado aqui para vocês das 9 da manhã até as 9 da noite. Quando você abre a avaliação, você tem 50 minutos para realizar. Então, eu vou dar uma dica. Não abra a prova, por exemplo, de manhã, foi lá, deu uma olhada, começou a responder, e aí quer voltar para finalizar isso à noite. Não vai dar certo, porque o prazo continua correndo. A partir do momento que você abre, o prazo está contando. Então, só abra a prova neste dia, né, que está agendado, naquele momento que você está disponível para realizar e responder todas as questões, tá? Mesma coisa para a prova de geografia. Caso você não possa cumprir essa data, entre em contato com a secretaria um dia antes para reagendamento. Bom, agora vamos conhecer aqui o que é diferente aqui em geografia. Vamos lá. Vamos vir aqui na unidade 1. Abriu aqui para nós, carregou. E aí, ao invés de a gente navegar pelo ambiente PDF, percebam que aqui o início é igual, a gente deve fazer a navegação aqui pelo acolhimento. E aí o conteúdo do material didático está disponível em formato multimídia aqui para vocês. Então, vamos navegar por aqui. A videoaula está disponível aqui também. E assim você vai cumprir a sua navegação e a leitura do seu conteúdo em formato multimídia. Aqui você consegue navegar e acessar o Pesquisa NET, aquela sessão. Então, jeito de navegar, praticamente o mesmo. Tá, gente? Continuando. É rapidinho este conteúdo. Aqui você posta a sua dúvida ou vai sinalizar que está tudo bem. E em seguida vem as questões para você responder. Então, saí da atividade. Ele vai voltar para nós lá. Não marcou como concluído, porque, claro, eu não assisti o vídeo, né? Não respondi nada, tá? Então, somente quando finalizar isso. É importante observar que é preciso assistir o vídeo todo, tá, gente? A aula precisa ser vista para que a unidade seja considerada concluída, tá bom? E assim, à medida que ele for liberado, marcou como concluído aqui, ó, esta próxima unidade vai ficar disponível. E assim, sucessivamente, até você finalizar o conteúdo, realizar o simulado. Em seguida, pode fazer a atividade avaliativa. E deve estar com isso tudo feito até o dia 14 de maio, que é a data da avaliação das duas disciplinas. Estamos à disposição para atendê-lo, caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade de navegação. Então, caso você tenha navegado pelo ambiente da aula e não fique marcado aqui como um verdinho, é porque você deixou de clicar em alguma coisa, tá? Deixou de assistir a aula, deixou de responder alguma questão. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vou dizer que não para voltar do primeiro slide aqui, que é algo bem importante. Se você, quando começar essa navegação, clicar aqui em próximo, o sistema vai entender que você não cumpriu essa parte da atividade, porque você não clicou aqui no início. Quer ver? Então, eu vou vir aqui, ele cai direto no conteúdo, e não passa naquela segunda tela que existe. Percebem? Então, é preciso fazer essa navegação por aqui. Infelizmente, essa é uma restrição do sistema, e a gente não consegue desabilitar esses dois botões. Importante, então, você saber que deve navegar por este menu Início e Continuar. E aí, sim, você vai ser levado para o início do material didático, tá bom? Sair da atividade. E espero que vocês consigam fazer uma boa navegação, que fiquem satisfeitos com o ambiente virtual novo. Estamos migrando todo o nosso conteúdo para cá. Lembrando que nós já estamos trabalhando com o novo Ensino Médio EJA, então, você terá acesso a algumas disciplinas elegíveis, que é, diz respeito à formação inicial e continuada, que são mini cursos de capacitação de habilidades e competências. Então, aqui você vai ter disponíveis para você escolher durante o período de curso do segundo ano, conteúdos como liderança, comunicação, relações sociais, enfim. Vai abrir aqui para vocês depois. Serão 12 temas, vocês poderão escolher até 6. E isso vai constar no histórico aí de vocês como atividades realizadas. Muito bem, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, por gentileza, mantenha o contato com a Secretaria da Escola. Será uma alegria atendê-los. Até mais.